Mudar a batidela Sofrência já deu o que tinha que dar Tá muito parado, vamo acelerar Mudar a batidela, elas querem dançar Sofrência já deu o que tinha que dar Tá muito parado, vamo acelerar Alô DJ, pra que som? Tira a sofrência, põe aí o pancadão Alô DJ, não se me esquece O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex Alô DJ, pra que som? Tira a sofrência, põe aí o pancadão Alô DJ, não se me esquece O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex Mudar a batidela, elas querem dançar 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 Sofrência já deu o que tinha que dar Tá muito parado, vamo acelerar Mudar a batidela, elas querem dançar Mudar a batidela, elas querem dançar Sofrência já deu o que tinha que dar Tá muito parado, vamo acelerar Alô DJ, pra que som? Tira a sofrência, põe aí o pancadão Alô DJ, não se me esquece O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex Alô DJ, pra que som? Tira a sofrência, põe aí o pancadão Alô DJ, não se me esquece O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex Alô DJ, pra que som? Tira a sofrência, põe aí o pancadão Alô DJ, não se me esquece O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex Alô DJ, troca a sofrência, põe aí o pancadão Alô DJ, não se me esquece O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex Toda a batidela, elas querem dançar Toda a batidela, elas querem dançar O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex